E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem! Hoje eu tô trazendo pra vocês um top 10 de perfumes nacionais frescos pro calor. Esse tema foi um tema que eu fiz um primeiro top e o pessoal gostou bastante, então hoje eu tô trazendo aqui mais opções de perfumes pro calorão que a gente tá vivendo. Então espero que vocês gostem, tá? Quero pedir pra vocês, antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu joinha, se gostar do vídeo, recomende para os seus amigos, vou deixar passando pra vocês também meu Instagram, por lá a gente troca bastante ideias sobre a perfumaria, ok? Então eu vou começar trazendo pra vocês os body splash, vai ter perfumes masculinos e vai ter perfumes femininos, tá? E a primeira fragrância é esse body splash aqui, ó, folha de limão e graviola. Gente, que body splash gostoso, fresco, cítrico, o nome já diz, né? É folha de limão e graviola, realmente a gente sente aquele azedinho da graviola, tá? O tempo todo na pele da gente. Gosto muito desse body splash aqui da Casa Natura, fixa bem na minha pele, em torno aí de umas 4 horas, não fixa muito, né? É um body splash, então a gente tem que entender a proposta do perfume. Mas gosto demais, tá? Então, esse aqui eu não fico sem, folha de limão e graviola. Próximo que eu trago pra vocês aqui é o limão e patchouli da Casa Boticário. Gente, eu gosto demais desse body splash aqui, eu não conhecia essa fragrância, conheci através da minha irmã, que também tem canal de perfumaria aqui no YouTube, o nome dela é Juliara Ferreira, vou deixar aqui no box de informação o link do canal dela, e foi ela que me apresentou essa fragrância aqui. Eu não conhecia, conheci o ano passado, em 2020, gostei demais, tem uma nota de limão, assim, muito cortante, muito cítrico, tem também o patchouli, mas é um patchouli bem agradável, não é nada de um patchouli terroso demais, não. Ele fica bem confortável na pele, eu gosto bastante, e na minha pele, os body splash do Boticário, tem performance, às vezes, muito melhor que até os próprios perfumes, tá? As próprias fragrâncias deles, então eu gosto demais desse aqui, ó. Eu tenho e recomendo bastante, limão e patchouli. Nossa, pra você tomar um banho, se refrescar, nossa, que perfume agradável, tá? Gosto demais desse body splash aqui, recomendo. E a terceira opção que eu trago pra vocês, é essa fragrância aqui, ó. Insensatez da Casa Boticário. Todas essas fragrâncias aqui, que eu trouxe até então, particularmente, eu acho que podem ser compartilháveis. E essa aqui, principalmente, que perfume agradável, tá? Essa fragrância aqui agrada a todo mundo. É um perfume fresco, versátil, bem almiscarado. Tem jasmin, tem violeta. Esse aqui é o meu terceiro frasco, então gosto demais, recomendo. É um perfume que não tem grande fixação, né? Ele é um perfume bem almiscarado, bem fresco, então ele vai durar na minha pele aí, coisa de umas 4, 5 horas. Hoje em dia, ele não passa muito disso, não. Mas ainda assim, muito agradável, recomendo. É um perfume almiscarado, um perfume que agrada demais, homens, mulheres, adolescentes, pessoas de mais idade. Então é um perfume que agrada bastante, tá? E esse frescor dele fica bem evidente na pele. Embora, né, ele não fixe tanto, não projete tanto, mas esse frescor, essa agradabilidade que ele proporciona, é algo que a gente gosta bastante. Então, recomendo demais esse perfume aqui. Não coloquei ele no meu primeiro top, né? O pessoal me lembrou dessa fragrância aqui. Então eu prometi trazer no segundo top e realmente tá aí, tá? Gosto pra caramba, insensatez. Outra fragrância que eu gosto bastante também da Casa Boticário é essa aqui, ó, Água Fresca. Comprei esse perfume aqui no ano passado, tá? Em 2020, já conheci a fragrância, já tive, mas fiquei muito tempo sem usar. Então eu recomendo demais porque é bem fresco. Porém, é um perfume que não agrada a todo mundo, tá? Muita gente fala que sente que ele é um pouco datado, um pouco vintage, e eu concordo, ele tem essa pegada mesmo. Um pouco mais datada, mas eu gosto demais. Me refresca bastante. Também muito omiscarado. Então é um perfume muito gostoso que você tá utilizando aí no calor. Eu peguei esse perfume aqui, numa promoção, se não me engano, paguei menos de 40 reais nele. Acho que, se não me engano, foi na Black Friday, alguma coisa assim. Mas eu paguei bem barato nessa fragrância aqui, tá? Então recomendo bastante da Casa Boticário, o Água Fresca. E outra fragrância que eu gosto bastante é essa aqui, ó, Galbi masculino, também de Boticário. Gente, essa fragrância aqui eu já usava desde quando era um antigo frasco, arredondado. Quem se lembra dessa fragrância sabe o que eu tô dizendo. É uma fragrância limpa, é uma fragrância clean, não te abandona. mesmo tendo sido reformulada, antigamente ela fixava mais. Mas ainda assim, hoje em dia, é coisa de 7 horas mais ou menos. Ela ainda tá na minha pele, eu consigo tá sentindo. E ela tem uma nota de gerânio, que eu já falei, né, em outros vídeos, que quando o perfume tem essa nota de gerânio, ele me traz um frescor muito agradável por muito tempo. Então fica aquela sensação prolongada de frescor. Gosto bastante dessa fragrância aqui, desde a sua antiga formulação, Galbi, de O Boticário. E a próxima fragrância que eu trago pra vocês é da Casa Avon. É esse aqui, ó. Musque mais intense. Gosto demais dessa fragrância aqui. É uma fragrância bem fresca, né? Agora eu já saí um pouco dos perfumes mais almiscarados. Ele é um perfume azul, então ele tem notas oceânicas, notas acuosas. É um perfume bem agradável. Eu tenho já a versão tradicional, né, do Musque Marini, mas essa versão intensa, ela me agradou um pouco mais, não porque ela fixa mais, tá? Deixar isso bem claro. É questão de performance, ela é a mesma coisa da outra. É em questão realmente de intensidade, principalmente na saída, tá? Ela tem um punch maior, ela vai agradar mais, porque realmente é uma fragrância, assim, que te traz mais presença, tá? Então eu gosto bastante desse azulzinho aqui, o Musque Mais Marini Intense. E o próximo perfume que eu trago pra vocês aqui que é o Kayak Oceano. Gostei demais dessa fragrância aqui. É outra fragrância azul, né? Ela é até bem parecida com o Musque Mais, o Marini Intense que eu apresentei anteriormente. Gosto muito dele, porém, ele é um perfume mais bem trabalhado, tá? Então ele é um perfume que também tem essas notas acuosas. Ele, muitas pessoas fazem referência desse perfume aqui ao Kayak Aéreo. E eu entendo por quê. realmente vão na mesma proposta olfativa mesmo, porém, esse aqui não tem tanta presença, não tem tanta performance, né? Nem de longe passa perto da performance do Kayak Aéreo. Esse aqui na minha pele é coisa de seis horas, seis horas e meia. Não vai muito longe disso, não. Mas é um perfume muito agradável e uma coisa que eu observei bastante nessa fragrância aqui, todas as pessoas que a gente mostra o perfume, você tá gostando do perfume, olha se você tá sentindo, ela agrada muito fácil. Em questão de agradabilidade, ela tem uma agradabilidade alta. Eu conheço pessoas de dez anos de idade como o Rian, ele é meu inscrito aqui, ele tá sempre comentando nos vídeos, inclusive, ele gosta bastante dessa fragrância, tá sempre pedindo aos pais dele pra poder deixar ele ver os vídeos aí de perfumaria, que ele é apaixonado, tá? Ele é meu vizinho aqui. Então, assim, ele gostou demais, ele tem dez anos de idade e agrada fácil. Você pergunta a pessoas também de mais idade a respeito dessa fragrância e todo mundo gosta. Então, eu acho que esse perfume aqui cai super bem no calorão, tá? Pode usar e abusar das borrifadas nele aí, que com certeza vai te garantir uma perfumação bem gostosa, bem refrescante. Recomendo. Agora eu trago pra vocês uma fragrância feminina que eu gosto demais, que é o Biografia Tradicional da Casa Natura. Gente, esse perfume é muito gostoso. Esse perfume, como já dá pra ver aí, tem essa coloração esverdeada, é um floral muito agradável, tem presença, é um perfume que você pode usar em qualquer ocasião. Você pode usar ele pra sair, pode ser um perfume assinatura, é um perfume muito versátil, traz bastante frescor, tem também na sua composição notas florais. Então, assim, é um perfumaz, tá? Eu acho, inclusive, que esse Biografia Feminino, esse tradicional, ele é menosprezado. Eu gosto bastante dessa fragrância aqui. Ela é elegante, ela é chique, ela traz aí bastante feminilidade. Eu vejo uma fragrância muito delicada, tá? Essa aqui, realmente, uma fragrância feminina. É claro que homens que gostam, né, pessoal, pode estar usando também. Não tem problema nenhum. Mas, assim, eu acho ela muito delicada, realmente remete, assim, àquela situação de mulher elegante, de mulher que se cuida, de mulher que gosta de andar sempre bem vestida, bem maquiada. Eu gosto bastante. É uma fragrância que, pro dia a dia, e ela suporta um calor, assim, bem alto. Eu já usei essa fragrância aqui em dias de 35 graus e ela não me incomodou, tá? Então, eu recomendo bastante o Biografia Tradicional Feminino. E a próxima fragrância é essa aqui, pessoal. Quasar Brave, de O Boticário. Gosto demais dessa fragrância aqui. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo Dior Sauvage e ele vai, né, exatamente nesse caminho olfativo aí. Esse perfume tem notas muito gostosas. Ele tem uma nota de chá preto, né, que deixa ele bem diferente, dá uma diferenciada aí do Dior Sauvage. Mas, assim, tem lavanda também. É um perfume ambarado, muito gostoso. É um grande acerto do Boticário. Gosto bastante dessa fragrância aqui e acredito que ela cai muito bem em dias quentes, tá? Muito bem mesmo. Já usei ela em dias de 35, 38 graus, que aqui na minha cidade faz até 40, tá, gente? Acredite se quiser. Não me incomodou em aspecto nenhum, tá? Pode exagerar nas borrifadas, sim. Não vejo como um perfume que pode te incomodar ou te enjoar. Então, ela é uma fragrância muito gostosa. Eu uso, não tem problemas nenhum de estar usando ela. Até porque eu amo Dior Sauvage. Tudo que vai na vibe do Dior Sauvage, pra mim, me agrada. Poderia aqui também, né, estar junto com o Quasar Brave o Biografia Masculino, o Biografia Sinatura, que também vai na mesma direção olfativa. Mas, pro calorão, eu acredito que esse aqui se sai um pouco melhor. Pelo menos na minha pele se comporta, sim. Tem uma performance mais legal e se apresenta um pouco mais fresco, tá? O Biografia Sinatura, ele se apresenta um pouco mais fechado na minha pele, esse masculino. Então, recomendo demais. Gosto bastante do Quasar Brave. Por último, mas não menos importante, Natura Homem Especiarias. Esse aqui é um flunker, tá? Da linha Natura Homem. Gosto demais dessa fragrância. Pra mim, isso aqui é uma obra-prima, tá? Da Perfumaria Nacional. Esse perfume é muito gostoso, muito versátil. Só que no momento que eu tô gravando, ele não tá sendo comercializado, tá? Até por isso, eu deixei ele por último. Porque você não encontra no portfólio da Natura sempre. É aquela coisa, né? Às vezes entra no portfólio, às vezes sai. Então, numa dessas vezes aí, eu já peguei logo dois frascos. Pode ver que eu usei bastante dele, ó. E muitas pessoas falam, né? Que ele é o Terre d'Hermes brasileiro. Eu particularmente confesso a vocês que a fragrância Terre d'Hermes não é uma fragrância que me encanta, que, nossa, como eu gostaria de ter um frasco. Não. A fragrância Terre d'Hermes, ela tem aquela laranja muito, assim, não é passada, né? Mas muito madura. Então, isso não acontece aqui. Ele tem também nota de laranja, ele tem nota de patchouli, ele tem nota do vetiver maravilhoso que tem aqui nessa fragrância. Mas que também não é aquele vetiver terroso demais. Então, assim, essa composição da Casa Natura me agrada muito mais do que, na verdade, o Terre d'Hermes. Eu tô falando isso, pessoal, em questão de gosto pessoal, né? De construção olfativa, não, tá? O Terre d'Hermes é um belíssimo perfume, só que, assim como a linha Eime, masculina, aquele patchouli da linha Eime, nossa, é difícil pra mim, aquele mel, aquele patchouli. O que acontece também no Terre d'Hermes. Eu não tenho a fragrância original, já tive decã, nunca tive vontade de comprar, mas esse aqui, sinceramente, é realmente o Terre d'Hermes brasileiro. Ele vai na mesma proposta olfativa, na mesma direção, eu entendo a comparação, tá? O vetiverto daqui é muito gostoso, bem fresco, bem limpo, então, me agrada bastante essa fragrância aqui. Natura Home Especiarias, não posso deixar de indicar de jeito nenhum. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, do conteúdo, já se inscreve, deixa o like, tá? Não se esqueça de se inscrever no botãozinho aí embaixo, inscrever-se e ativa as notificações também, porque assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!